A aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar foi tema da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente na manhã desta quarta-feira. O colegiado aprovou a realização de 11 seminários ao longo de 2023 para capacitação de gestores e profissionais que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Segundo a IPAGRE-CIRAM, o agronegócio respondeu por 67% do valor total das exportações catarinenses de 2021, que atingiu o valor de US$ 10,3 bilhões. Ainda segundo o órgão, atualmente 80% das propriedades rurais catarinenses são de agricultura familiar. Os seminários servirão para capacitar os gestores públicos e também capacitar as próprias cooperativas e associações de agricultores, com o objetivo principal de ampliar a produção agroecológica e orgânica no Estado e ampliar a oferta desse produto para as populações que mais precisam, nas escolas, nas entidades sócio-assistenciais, nos hospitais, nos equipamentos públicos, porque os equipamentos públicos comprarão alimentos, de toda forma. Por que não comprar diretamente do agricultor familiar que mora ali perto e que pode ainda produzir um alimento de forma agroecológica? A reunião desta quarta-feira foi a primeira do ano e abriu os trabalhos da Comissão de Turismo e Meio Ambiente na nova legislatura. Também foram aprovadas a realização de quatro audiências públicas com datas e locais a serem definidos. Duas delas têm a maricultura e o curso da água como tema central para discutir o fomento e adesão efetiva ao corredor ecológico, denominado como Caminho das Nascentes, e o fomento das escolas do mar. Outra audiência pública irá discutir a importância de fomento do estabelecimento de hospital público veterinário. Já a última audiência terá o objetivo de discutir a importância do desenvolvimento do turismo de base comunitária.